Double L A.K.A. Lover Eu não tenho carro, não tenho joias Pois sei trazer momentos que ficam na memória Não tenho estatuto, muito menos glória Mas mudo o teu dia com uma sua dedicatória Meu bolso está vazio, meu coração está cheio Só tenho para oferecer o que é verdadeiro Para te apaixonar, só tenho ideias e valores Só posso te oferecer meu sentimento como flores Não tenho inteligência para maravilhar Ou talvez encantar com o desvendar de teoremas Mas sei que se o teu corpo fosse linha de escrita Ele seria o mais belo dos poemas Não desvendo lógica de corações Mas transformo o amor na mais simples das equações E posso manter aquele corpo que é lindo Mas para proteger sou capaz de levar um tiro Eu nato qualquer mar Eu movo uma montanha Para te encontrar Para te abraçar Para te beijar Não, não tenho um grande braço Mas para te reservo o melhor dos meus abraços Eu tropeço e caio, não tenho a força de uma viga Mas pelo teu bem-estar Eu enfrento qualquer briga Por ti Vergonha não sinto Eu faço qualquer palhaçada pelo teu sorriso E se estiver longe dos padrões do ser bonito Tenho beleza daquilo que por ti eu sinto Acredita És minha preferida Pinto o seu de cor de rosa Por ser tua cor favorita E se não tiver palavras para te apaixonar Eu consigo isso com um lindo gaguejar Tua felicidade Para isso é que eu existo Eu troco as tuas lágrimas pelo meu sorriso Põe nas minhas mãos todas as tuas mágoas Eu transformo isso no origami com asas Eu nado qualquer mar Eu movo uma montanha Para te encontrar Para te abraçar Eu nado qualquer mar Eu movo uma montanha Para te abraçar Para te beijar Boé, calcrioula com o que? Me nasce, comecei Cabajura com este Tu és a minha vida Muxima Boé, calcrioula com o que? Me nasce, comecei Cabajura com este Tu és a minha vida Muxima Eu nado qualquer mar Eu movo uma montanha Para te encontrar Para te abraçar Eu nado qualquer mar Eu nado qualquer mar Eu nado qualquer mar Eu movo uma montanha Para te encontrar Para te abraçar Para te abraçar Eu nado qualquer mar Eu nado qualquer mar Eu nado qualquer mar Para te abraçar Eu nado qualquer mar Eu nado qualquer mar Tu és a minha vida Muxima